O terror dos modinhas Com 13 anos de idade dentro daquela pequena cidade Eu fui atrás do cifrão, disposto a ajudar a família Para alimentar os meus irmãos Com aquela galinhota no meio da feira Várias mina davam a raizada da minha cara Mas eu não tava ligando com nada Só queria fazer o bem e poder levar comida pra minha casa Só queria fazer o bem e poder levar comida pra minha casa Hoje eu sigo em São Paulo batalhando para ocupar o meu espaço Até que enfim chegou Que Deus me abençoou 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 Com 13 anos de idade dentro daquela pequena cidade Eu fui atrás do cifrão Disposto a ajudar a família Para alimentar os meus irmãos Com aquela galinhota no meio da feira Várias mina davam a raizada da minha cara Mas eu não tava ligando com nada Só queria fazer o bem e poder levar comida pra minha casa Só queria fazer o bem e poder levar comida pra minha casa Só queria fazer o bem e poder levar comida pra minha casa Até que enfim chegou Até que enfim chegou Que Deus me abençoou Até que enfim chegou, que Deus me abençoou DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Com 13 anos de idade, dentro daquela pequena cidade Eu fui atrás do cifrão, disposto a ajudar a família Para alimentar os meus irmãos